Papai Noel está aqui na Melville Automóveis, que preparou para você as melhores ofertas. Quer trocar de carro, mas está apertado sem dinheiro? Então vem para a Melville Automóveis! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, esta Chevrolet Meriva 1.4 2011 completa. Nesta você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi-novo na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora olha só este Fusion, este é um câmbio automático completão 2008 com multimídia. Você dá nele uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você este Fox 1.0, na cor do amor. Ele é completão, 2014 é o ano. E neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi-novo na troca. E o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Quer trocar de carro e está sem dinheiro no bolso? Então, vem para a Melville!